Música Linha industrial Unigaus Alto-falante de 15 polegadas Feito com bobina de 38 milímetros Ou seja, 1 polegada e meia Conjunto magnético Todo trabalhado em CNC Carcaça em aço tratado Terminal em fibra Cordualha encapada Que é um grande diferencial E O cone com suspensão de tecido É um excelente alto-falante Para quem busca Um projeto aí leve É esse aqui, a criança Um alto-falante que serve para seus pequenos projetos de sonorização Vamos ter ele disponível nas versões 15 polegadas, 12 polegadas, 10 polegadas e 8 polegadas É um excelente alto-falante aí Bem construído, bem bacana Com grande diferencial da bobina sendo feita em fibra importada Show de bola Show de bola And up E aí Quem ist